Olá amigos e amigas, eu sou o Simão Oliveira e sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Já agradeço a você que é inscrito e você que não é inscrito, que vai se inscrevendo Vai se inscrevendo em nosso canal, vai dando aquele likezinho e vai compartilhando o vídeo aí com a galera, tá? Então pessoal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como é que tá a minha criação hoje Tô com essa aqui paridinha, recém parida Olha aí, 11 leitãozinho, pariu, tá com 4 dias hoje Então meus amigos, tá aí ó, recém parida com 11 leitãozinho, vai dar de mamar agora Essa é a tromba branca, tá com 11 leitão 11 leitãozinho, todos os filhos do George E nós temos o George que tá aqui ó, aperreado Aperreadinho aqui ó, e aqui nós temos a meia lua, a meia lua já está no cio O George já criou ela ontem à tarde e hoje de manhã e agora eu vou estar colocando de novo Já tá completando a cruz aqui ó Aqui nós temos a próxima que vai parir Que é a irmã da tromba branca, essa é a meia tromba Parto previsto daqui a mais ou menos uns 25 a 30 dias A pepinha que é a irmã delas também, das duas Foi recém apartada Já entrou no cio, mas eu não cobri ela Eu tô querendo engordar ela pra vender E aqui nós temos as futuras matrizes São todas comendo aqui ó, na faixa etária de 60 a 70 kg São todas comendo aqui as maiores, as outras chegando aos seus com mais de 50 kg Estão todas lindas Aqui nós temos as duas Pietras cobertas As duas já estão cobertas com um mês e pouco Uma vai estar fazendo dois meses, a outra tem um mês e um mês e um pouquinho Ali nós temos a rosa branca Rosa branca tá ali ó, também coberta já de um mês e pouquinho É rosa branca E aqui nós temos a creche Tem cinco grandes e cinco menores Porém um já tá vendido Tem quatro que estão à venda Quem se interessa Aqueles três lá do canto E esse pintadinho e esse branquinho aqui do lado Olha só, aqueles três ali ó À venda ó E aquela pretinha ali pequenininha, menorzinha ó É as da pepinha que eu apartei essa semana Tem o quê? Uns três dias que eu desmamei eles Esses demais aqui eu tô na engorda pra mim Vou tirar eles daqui da creche que já estão grandes Já esses maiores Desocupar uma baia pra tá levando eles Só de tirar lá A meia lua A meia lua a última cruza dela vai ser hoje Amanhã da manhã pra depois eu tô desocupando Eu vou tá levando esses maiores pra lá gente Certo? Tá aqui ó Essa tá toda a minha criação aqui ó Deixa eu olhar a água aqui como é que tá Isso Daqui a pouco eu coloco a boia Tirei a boia pra descer mais rápido Tô completando o tambor Pronto Tá secando lá Tem que encher o tambor lá Por isso tá descendo um pouquinho assim Olha aqui mostrando aqui do fundo As duas irmãs ali A pepinha ela tá toda suja assim que ela saiu da baia Ela pulou A outra ela pulou pra lá A outra perreou ela Ela correu Pulou e se lameou aqui na lama aqui atrás Mas normal Tá boa Só engordar ela mais um pouco Eu quero tá vendendo ela Alguém se interessar aí Uma boa porca aí É só entrar em contato aí Tá? Está vendo a pepinha Vamos lá Rosa branca Rosa branca aqui Duas Pietran Já coberta de um mês e pouco Já tá até crescendo a barriguinha já Todas cobertas do George Só tem o único reprodutor que é o George Por enquanto Como eu tenho poucas matrizes ainda o George dá conta Agora em breve Futuramente se aumentar tem que pôr mais um reprodutor Mas por enquanto isso aqui tá dando Essa é uma F2 Por lá da Granja Paraná lá Aqui as demais também é tudo da Granja Paraná Mas são Pietran Lindas Aqui é a próxima Paraná Lindas Olha aqui Olha aqui pessoal Abriu as porteiras O George está na porta e a minha lua na outra Sai minha lua Vem Vem minha lua Vem Chega minha lua Dá uma tangida Dá uma tangida nela Pra ela sair mais rápido Vai Deixa eu entrar aqui Bota ela pra fora Fica melhor Vai minha lua Vai Vai lá com o George Vai Olha aí Olha aí Como ela tá no céu Ela fica mais calminha Deixa eu botar o George pra subir logo nela Vai George Deixa eu botar o George pra fora Vai George O que mais fácil é botar ela na baia do George George pra sair da baia dele é complicado Tá aí pessoal Consegui botar o George na baia dela Agora o George vai Montar nela pra tá fazendo É O George não subiu Entrou em outra baia Ele fica querendo conhecer a baia Mas já já ele sobe nela Questão de alguns minutinhos Essa baia é meio apertada pra eles Mas ele se a gente consegue fazer a cruza Vou dar uma viradinha nela pra cá Pra ajudar ele Pera aí pessoal Derrubou ela Agora a posição é melhor Ele consegue agora Então tá aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Obrigado a todos vocês que me acompanham Que curte o meu canal E você que ainda não é inscrito Vai se inscrevendo tá Vai dando aquele likezinho Vai compartilhando o vídeo aí com a galera tá Eu muito obrigado a todos aí Até o próximo vídeo Valeu galera Tchau tchau